TV Câmara Campinas Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos neste instante a 13ª Reunião Solene de 2024 da Câmara Municipal de Campinas para homenagear com diploma de honra ao mérito a clínica multidisciplinar O Mundo em Linguagem, por proposição do vereador Rubens Gás. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Luiz Rossini, e para presidir esta reunião solene, o vereador Rubens Gás. Convidamos também Bruna Duarte, fonoaudióloga desta clínica homenageada hoje. Convidamos Patrícia Gabriela Fontana, psicóloga desta instituição. E Camila Greco, terapeuta ocupacional também desta instituição. Uma vez composta a mesa, convidamos os seus componentes e demais presentes a receber a representante da instituição agraciada de hoje. Por favor, recebam Sheila Vassoler de Abreu, proprietária da clínica O Mundo em Linguagem. Convidamos os componentes da mesa a tomar assento. Com a palavra, o vereador Rubens Gás, para declarar aberta esta reunião solene. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para entrega de diploma de honra ao mérito à clínica O Mundo em Linguagem. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva. E do Hino da Cidade de Campinas. Letra de Carlos Ferreira e música de Antônio Carlos Gomes. E do Hino Nacional Brasileiro. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. O Mundo em Linguagem. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Antônio Carlos Gomes. Música 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 a todos e a todas, novamente. Eu quero dizer da minha satisfação, da minha honra de poder estar aqui. Em nome da doutora Cheira e da Camila, quero cumprimentar toda a mesa e todos que estão aqui. Eu estou no segundo mandato, esse ano completa oito anos, e quem me conhece sabe muito bem. Eu sou muito criterioso com relação à honraria, não que as pessoas não mereçam, não que vários setores não têm que ser, receber a sua devida honraria. É que eu, quem me conhece sabe, eu vou lá no fundo, no âmago da alma, tenho que mexer muito comigo, eu tenho que vivenciar para que eu possa estar aqui. Durante oito anos, eu acredito que deva ser a quarta ou quinta no máximo. Então, eu estou muito emocionado, como um pai do Bredo, e como as mudanças através da doutora Cheira, através de todo o seu corpo, fizeram e fazem a diferença na nossa cidade, com os nossos filhos. eu quero dizer que os deuses conspiraram, porque eu não sabia, a doutora Bruna, que está aqui, que me acompanha, também não sabia, a própria Cheira também não se ateve a isso, mas foi dado a ela algumas datas e, de forma aleatória, ela escolheu hoje, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Olha que impressionante como é que as coisas fluem, para tudo aquilo que a gente defende e tudo aquilo que a gente vivencia. Eu, antes de ler uma bibliografia pequena, mas muito intensa, pelos valores, porque representa o mundo e linguagem, eu queria dizer que a Fabiana, minha esposa, que aqui se encontra, com o meu filho, as mudanças que aconteceram, que acontecem na nossa vida e na vida dos demais pais, eu tenho certeza disso, porque Deus colocou a doutora Cheira no nosso caminho. Meu filho, um ano e oito meses, o pediatra percebeu que havia algo diferente, que ele não seguia o ritmo das crianças da idade dele e nós estivemos no neuro psiquiatra e, a princípio, suspeitou do síndrome de Shapiro. E, logo em seguida, chegou-se à conclusão que essa riqueza que nós temos é uma criança autista. E aí, conhecemos a doutora Cheira e, ao conhecê-la, a mudança foi radical na nossa vida. Eu quero dizer que não só a competência dela, não só a maneira como ela se entrega, mas a diferença que ela faz em todo o ritmo, e eu tenho certeza, eu falo com propriedade, das famílias que são acolhidas por ela. Ela interage de maneira tremenda, ela vai lá no fundo, ela quer saber do relacionamento, ela quer saber como é que as crianças estão, é algo que é um dom de Deus, isso nós sabemos. Inclusive, aquela que deixou um testemunho que, em uma determinada época, ela queria brigar com o otorrino, porque ela não concordava com o diagnóstico, não é, Fabiano? Tivemos que, através dela, e graças a ela, acelerar o processo. Que meu filho, várias vezes, ele foi para o hospital com falta de ar, a questão da adenoide, e várias outras... Exatamente. Então, a doutora Cheira era fundamental, foi fundamental e será fundamental. E nós vivemos hoje, quando se fala na conscientização do autismo, a gente vê que a gente está caminhando ainda a passos curtos, quando a gente vê quantas crianças, quantos jovens, quantos adolescentes, quantos adultos estão esperando o diagnóstico. É impressionante. Deus nos deu condições que, de forma precoce, ou de uma forma, no tempo certo, meu filho, eu conheço, eu vivencio, eu sei de crianças, de jovens, que não conseguem, através dessa burocracia que nós vivemos, dessa hipocrisia exarcebada de querer defender algo que é tão iminente aqui na vida, nessa época contemporânea, e a gente vê o descredenciamento de várias operadoras preocupadas com a sua fatura, esquecendo de uma criança. Aqui mesmo já sofreu isso. E outras sofrerão, que nem nós estamos vendo. Hoje eu vi na CBN 12 mil processos de judicialização contra a operadora. E nós sabemos da regressão que isso ocorre. Porque a evolução do meu filho é em detrimento do trabalho que é feito aqui, com muito amor, com muita competência. Como é que nós podemos deixar essas crianças desse jeito desprovidas? Esse olhar incisivo não é um olhar para amanhã, é um olhar que precisa ser imediato. O governo tem que entrar com providências rápidas. Nós precisamos de mais especialistas, nós precisamos trabalhar. Como houve o combate à Covid, como está tendo uma busca de um combate à dengue, seja o que for, nós temos uma causa aqui que precisa ser olhada. Nós não podemos ficar nessa nuvem aqui e achar que isso aqui é a solução. Nós descobrimos aqui o ovo de Colombo, nada disso. Não podemos calar diante de tantas coisas que nós acompanhamos, vivenciamos na realidade. Meu filho de 4 anos, ele está, graças ao trabalho que aqui é feito, ele está em uma escola municipal, ali no Jardim São Marcos. E ele tem uma cuidadora, que não é uma cuidadora permanente. Ela está um dia, outro dia ela está em outra escola. Sempre tem. e lá é notável várias crianças que não foram diagnosticadas, quero só abrir um parênteses aqui, hoje eu estou meio, o dia para mim é um desconforto, eu vou explicar porquê. E você é culpada, você é uma das culpadas, porque aos 12, 13, 14 anos, eu falava caroça, buro, e a língua presa, aliás, essa língua presa, eu acho que é uma prisão perpétua, aí eu tinha que colocar o lápis, indisciplinado, não colocava. Eu não sei se ainda há condições de corrigir esse erro, mas eu tenho a língua presa. Então, nós perdemos tendo o raciocínio onde eu estava. Então, não é possível que essas crianças que lá se encontram acabem não tendo uma pessoa para poder cuidá-la. E a gente sabe que muitas das vezes a própria cuidadora dele me disse, eu sou ciência disso, que muitas crianças precisam de mais cuidado do que ele, mais a falta do diagnóstico. Eu vou ler aqui e vocês me ajudam depois. Você não sabia disso, eu sabia. Você sabia que você percebe todas as coisas. Biografia. A clínica O Mundo em Linguagem, escrita no CNPJ número 30950455 barra mil contrário 91, foi idealizada pela professora de formação Sheila Vassorelli, também foi uma dióloga, psicopedagoga, pós-graduada em transtornos do espectro autista e apraxia de fala na infância e nos transtornos alimentares. Foram anos de muita dedicação, trabalho, estudo e liderança até o surgimento da clínica em maio de 2018. A clínica O Mundo em Linguagem nasceu de um sonho de levar a ciência fonaudiológica para todas as famílias de Campina e região, com muito amor, competência e profissionalismo. Inicialmente, o projeto iniciou com fonaudiólogos, partindo sempre do objetivo de que os profissionais olhassem os pacientes como um todo e não somente para a boca ou para a queixa que a família levava. A idealizadora Sheila relata que, por estudar o desenvolvimento infantil, estender cada etapa, compreendeu os pais e suas angústias, aprimorando os critérios de avaliações e intervenções, a equipe se expandiu e as demandas também. Começaram a atender convênios, aumentou a equipe e a clínica... Com licença, se vocês puderam cortar depois, você tem um lenço aí, eu acabei não trazendo, eu estou... Obrigado, Sheila. Pessoal, só assim mesmo, ele me leva. Eu pensava que eram os olhos que eu derramar a larga. Voltando, não é? Eu parei. A idealizadora Sheila relata que, por estudar o desenvolvimento infantil e entender cada etapa, compreendeu os pais e suas angústias, aprimorando os critérios de avaliações e intervenções, a equipe se expandiu e as demandas também. Começaram a atender convênios, aumentou a equipe e a clínica tornou-se multidisciplinar com demandas específicas para o atendimento a indivíduos com autismo. Atualmente, a respeitável clínica atende as mais diversas demandas, tendo uma unidade em Campina e uma extensão sala de fono na cidade de Bragança Paulista. Na clínica, contempla atendimentos fonaldeológicos, na qual atende diversas queixas, como atrasos de fala e linguagem, síndromes, terapias específicas para transtornos motores de fala, incluindo a praxia de fala na infância, trabalhando com trocas fonológicas, gagueira, voz, motricidade oral, transtorno de linguagem, alimentação e comunicação suplementar alternativa aumentativa. Os pacientes com autismo contam com o trabalho de terapia ocupacional, fonaudiologia e psicologia aba. Nesse ambiente, proporcionam aos indivíduos um parque terapêutico no qual existe proposta terapêutica com interações em um ambiente horário livre. A missão da clínica é promover ações e atendimentos que possibilitem indivíduos com as mais variadas patologias alcançar o seu melhor potencial, sempre o trabalho com amor e respeito para com os pacientes e sua família. Como se nota, a clínica Mundo em Linguagem tem uma notável contribuição aos cidadãos autistas e seus familiares. Em nossa cidade, executando um trabalho sério, de qualidade e com seriedade e competência, dando suporte, acolhimento e segurança. Corpo clínico. Se faltar alguns aqui, você me perdoa que nós não temos toda... Corpo clínico. Essa é a parte que eu não gostaria de ler. Fonoaudiólogos, fonaudiólogas, Laíris Severo, não sei se se encontra, Bruna Daniela Carvalho, Karine Rodrigues, Vitória Neta, Verônica Padovan, Giovana Cardoso, Beatriz Tambacia, Renata Lourenço, Juliana Armênio, Maria Beatriz Iorio, Heloísa Soares e Beatriz Toledo. Terapeutas ocupacionais, Camila Grego, Calorine Jorge, Raíssa Viaro, Ranise Sebaldi, Mayara Basso Alves e psicólogas da ABBA, Flávia Forigato, Thalia Vasconcelo, Patrícia Fontana, Gabriela Chance, Stephanie Andrade, Letícia Mero, Giovana Oliveira, Ana Carolina Buscalim, Fabiana Paiva, Júlia Nascimento, Patrícia Fontana, Beatriz Chacon, Por todo o exposto, a clínica Mundo e Linguagem é merecedora dessa honraria, pois faz a diferença em nossa cidade. Sheila, terminando, só quero te dizer uma coisa, Deus te abençoe, pelo meu filho e pelos filhos de todos os pais que aqui se encontram e que não puderam vir. Deus te abençoe. Eu sei que essa fala minha é uma fala unânime. Só Deus para poder dar tudo o que vocês merecem, pois você, para mim, é um exemplo de profissional, um exemplo de ser orgulhoso. Obrigado. Obrigado. E neste momento teremos a entrega da honraria. A clínica multidisciplinar O Mundo em Linguagem recebe o diploma de honra ao mérito por sua contribuição a ações de interesse público no município de Campinas. Convidamos para receber o diploma Sheila Vassoleri de Abreu, proprietária da instituição. Obrigado. Com a palavra com a palavra para seu discurso de agradecimento, Sheila Vassoleri de Abreu. Obrigada. Achei que não fosse chorar. Não foi chorar, para variar. Bom, na verdade, eu gostaria de agradecer. Não quero chorar. Obrigada pela presença aqui de todos. Não seria nada sem cada um de vocês aqui. A clínica não é minha, a clínica é de todos. e uma das coisas que a gente mais preserva aqui são os nossos valores. Então, eu acho que com amor, respeito, estudo, seriedade, honestidade, as coisas vão tomando uma proporção. Eu não sonhei tudo isso, mas Deus foi me dando e eu fui abraçando com o apoio de pessoas muito especiais aqui. e se eu não fossem vocês, eu não estaria aqui. E eu quero mais. Eu quero poder ajudar mais através da vida de todos as terapeutas aqui. Eu sou briguenta mesmo. Quem me conhece sabe. Mas eu sou muito justa, muito humana. Obrigada por esse momento. Obrigada porque hoje é dia 2 e a gente não escolheu isso, não é, Bruna? Quando veio a honraria, foi uma surpresa. E eu tenho certeza que isso daqui é muito mais do que um papel. é sobre o nosso ser, é sobre a nossa missão aqui. E eu quero que a cada dia mais as pessoas possam valorizar esse mundo, porque não é fácil estar aqui do outro lado, como gestora também. A gente quer sempre mais e mais e mais. mas aos poucos as coisas vão acontecendo. E Deus vai provendo mais através de estudos, de pessoas sérias. Enfim, muito obrigada. Eu queria estar melhor, mas eu estou bem dengosa hoje. Desculpa não poder estar aí. Mas, enfim, meu agradecimento, meu agradecimento a todas aqui que sempre me apoiam, minha mãe, meu irmão, o Marco, a Ana, a todos os meus amigos aqui. Obrigada novamente. É isso. Passamos agora a palavra à Camila Greco, terapeuta ocupacional. Eu estou bem emocionada também. Para nós é uma honra esse momento, acho que esse reconhecimento aqui enquanto clínica e expandindo um pouquinho enquanto ser humano para mim. Eu também não esperava estar aqui, ter chegado até aqui enquanto terapeuta ocupacional. Quando eu faço uma linha do tempo aí na minha cabeça e vejo toda a minha trajetória nesses 14 anos, estar aqui compondo não só essa mesa, mas fazendo parte dessa clínica, dessa família e dos princípios dessa clínica, eu me sinto muito orgulhosa orgulhosa de toda essa trajetória. Eu queria homenagear a Sheila e esse espaço, porque a clínica se transformou há quase três anos numa clínica multidisciplinar. E, quando eu recebi o convite de compor aqui, iniciar um processo do zero, uma formação ali de um setor de terapia ocupacional nesse espaço foi um momento muito desafiador. E aí olhar tudo o que passamos, todos os desafios que são diários, que ainda acontecem, e ver o que conquistamos, não só de espaço físico, porque a gente veio de um espaço menor e hoje a gente está numa casa bem ampla, mas olhando para cada vidinha de cada criança que aqui está e há três anos atrás chegaram com as suas famílias sem grandes perspectivas ali, passando muitas vezes por profissionais ali desumanizados. Então, estar aqui é uma grande honra mesmo. Eu agradeço à Sheila a oportunidade de juntas construirmos dia a dia esse espaço aos pais que estão aqui, que eu acho que se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui. Eu brinco sempre no primeiro contato com todos eles que, a partir daquele momento, a gente forma uma grande família, então a gente precisa se unir entre as terapeutas, o espaço, a criança e essa família. Vocês são a extensão do que nós promovemos aqui. a gente vê muita coisa na mídia. Hoje em dia está crescendo cada vez mais esse espaço e esse tratamento para o autismo, mas a gente vê muitos lugares quantificando o sujeito e isso é muito ruim. quando a gente veio com a proposta de construir esse espaço, a ideia era que fosse um espaço único e individualizado para cada indivíduo e serzinho que está aqui, não só para a criança, mas para a família também. não importa se a gente tem 10, 50, 100 pacientes, a ideia é que a gente consiga crescer cada vez mais e não perder essa primícia da humanização e sempre pregar essa qualidade e não a quantidade. Então, para isso, exige muito esforço nosso, muito estudo e muita parceria também. Então, só gratidão por esse momento, Rubens e Sheila e obrigada a todos da equipe também, que se não fossem vocês, metade disso não seria possível. Obrigada. Com a palavra agora a psicóloga Patrícia Gabriela Fontana. Bom dia. É uma honra estar aqui. É uma honra fazer parte dessa equipe, de compor essa equipe, o convite inicial da Flávia, da Sheila. Hoje, a gente está representando a equipe do setor do ABA, mas a gente faz um trabalho muito lindo em conjunto. Acho que num dia tão especial como hoje, a gente que está há anos, eu e minha missão, porque eu que estou desde a graduação acompanhando, e como a Camila falou, para a gente é uma família, é uma vida que está ali, a gente olha para cada pessoa, para cada indivíduo, e não como número. Como vem acontecendo hoje em outros lugares, essa proporção enorme, e a gente tenta olhar sempre com a Sheila, que proporcionou para a gente esse olhar mais humano, uma aba mais humano, tentar levar uma aba mais humano. então eu gostaria de agradecer o Rubens, a Sheila, agradecer a cada família, a cada escola, por abrir as portas, porque sem família, sem as profissionais que estão aqui, sem esse trabalho em equipe, esse olhar em conjunto para o ser humano, para a pessoa, para a criança, a gente não conseguiria fazer um trabalho tão diferenciado como a gente faz hoje. Hoje a gente pode falar que a gente faz um aba diferente, sim, a gente olha para cada indivíduo, para cada família com amor, com respeito, com carinho, e eu acho que é isso o maior legado que a gente tem feito aqui na clínica. Eu fico muito emocionada e grata por fazer parte, para mim é um aprendizado constante, aprendo com cada história, com cada família, com cada profissional todos os dias, e só agradecer. Convidamos agora para seu depoimento Nailde Ferraz, mãe do paciente César Ferraz. desculpa, gente, eu também é difícil para a gente que é pai e mãe receber um diagnóstico, Ninguém nunca imagina isso. Na minha família não tinha. Ah, Nailde, já tem histórico? Não. Seus avós, quando a gente faz a reunião inicial, eles perguntam tudo, desde lá de trás. E eu falei, não, ele é o primeiro. E se teve, ninguém nunca soube ou disse, ou acho que a minha avó também não percebeu, ou o meu bisavô, não sei. E, quando eu cheguei na clínica, era lá no Cambuí, era menor, e a gente fez a entrevista com a Sheila, que ela chama os pais, eu acho que para a gente falar para ela tudo o que o nosso filho está fazendo de diferente e ela virar para a gente e falar o que ela acha é muito difícil. Porque nenhum pai e nenhuma mãe quer escutar que o seu filho é autista ou que ele tenha algum transtorno diferente dos outros. E eu falo, meu filho não brinca, meu filho não se interessa. O que pode ser? Ele teve um diagnóstico, mas você ainda tem esperança de que isso mude um dia. Mas o autismo não tem cura. A gente nunca vai chegar e ouvir, olha, o seu filho faz tudo hoje dentro do esperado para a sociedade. mas a gente criou uma esperança através de um tratamento e isso que importa hoje para mim. Eu não quero, eu não espero um milagre porque eu acredito que isso vem todos os dias. Quando o meu filho come sozinho ou quando ele vai ao banheiro sozinho ou quando ele tenta falar alguma coisa e eu chego aqui e falo para a terapeuta, olha, ele fez um som diferente que ele não fazia. Então, é isso para mim que é um milagre. Quando o meu filho foi ao banheiro sozinho pela primeira vez, eu falei, Deus existe realmente, mas antes disso, vem as terapias para me alcançar isso. E eu tive noção disso. E eu não tive tempo para chorar ou questionar. Eu tinha que correr. e, quando ele chegou aqui em 2021, ele andava em círculos, ele não apresentava nada dentro, nada mesmo, dentro do normal. E isso mudou de um mês para o outro. Ele fazia tudo. E, depois, você vê o seu filho não fazendo, você se desespera. Eu não sei se só sou eu, mas eu sou uma pessoa forte. mas, quando é o seu filho, você busca forças. Por mais que você saiba que ele precise de você, tem dias que você também fala assim, pô, o que eu vou fazer diante de alguma coisa, uma situação que acontece diferente? Porque, eu não sei se é só o meu, mas ele sai de uma estereotipia e entra em outra. E é assim. E, todos os dias, elas têm que escutar a gente falando isso. E eu sei que, para elas, às vezes, ela fala, nossa, a Nayute me perguntou isso. O que será que é? Eu vou atrás. Porque é isso que a gente faz aqui. Tudo que eu questiono elas, elas tentam me ajudar. E isso não é em todo lugar. Porque eu tenho um grupo, eu fico em um grupo com mães e pais, e tem pessoas que estão completamente abandonadas com seus filhos e não têm noção, às vezes, até de um exame que ele possa fazer para melhorar a audição ou para melhorar a atenção dele. Entende? Então, a terapia em si, para mim, não é só elas virem aqui, pegar o meu filho, levar para uma sala, ficar aqui 50 minutos. A terapia é o tempo todo. Porque, se acontecer alguma coisa na minha casa, eu mando mensagem para elas, eu mando vídeo. E aqui é aberto a isso. E é isso que eu acho que conta. E hoje, o meu filho fazer coisas que ele não fazia há um ano ou há um mês, para mim é importante. Por quê? Quando ele tiver... É o que a gente mais pensa. Quando o meu filho tiver 20 anos, como ele vai estar? Então, eu falo para a Sheila, porque a gente tem a abertura, eu tenho o telefone dela, eu mando mensagem, eu mando, olha, consegui isso, consegui aquilo, o Cezinha vai fazer isso, ele vai ter... Tal dia ele tem médico, e assim por diante. Como o Silvio também, que a gente se encontra entrando e saindo aqui todos os dias, a gente está aqui todos os dias. Então, não é pessoas que vêm aqui uma vez por mês ou a cada 15 dias e elas não sabem o que acontece nas nossas vidas. Elas sabem, porque a gente tem que falar. E isso nem sempre é legal. Você, às vezes, não quer falar dos seus problemas para ninguém, mas você tem que passar para elas tudo. Olha, hoje ele não está bem, porque aconteceu isso e isso ou não aconteceu nada, mas simplesmente ele não está bem. E elas têm que tentar contornar isso em uma sessão para tentar conseguir alguma coisa dele naquele dia. Então, isso eu consegui aqui, eu agradeço muito a todas elas, todas, todas. E uma coisa que eu acho que é primordial aqui é que não tem aquela rotatividade de profissionais, que o meu filho consegue criar um vínculo com alguém. Porque isso é mais importante no autismo. Quem tem alguém ou um vizinho sabe que a criança, às vezes, para ela é muito difícil a mudança. Até para nós, imagina para eles, que são tão sinceros, eles não sabem disfarçar. Eles não vivem na sociedade como todo mundo, de cumprimentar alguém que eles não querem, como a gente. E isso a gente conseguiu aqui, eu e os outros pais. E eu acho que todos nós somos gratos, porque eles estão com o bem mais precioso que a gente tem, que é o meu filho. E o dia que eu fui entregar ele na escola, eu cheguei na professora e falei, olha, você está com o bem mais precioso que eu tenho, por favor. Que é isso que a gente quer aqui. E eu chego para elas, eu falo, olha, o Cezinha está assim, nossa, o Cezinha está lindo, o Cezinha está assado, o Cezinha está assim, o Cezinha está na iúte, o que aconteceu com o pé dele? Por que ele está assim? O que aconteceu? Tudo elas perguntam para mim. E isso é o mais importante. E a evolução é muito mais, porque aí eu sei que meu filho tem uma chance. E é isso que eu vim buscar aqui em 2021, quando eu cheguei com a Sheila e ela falou, olha, você precisa buscar isso, isso e isso. Eu não sabia de nada. Só que ela sabe que eu sou uma mãe que eu vou muito atrás, que eu procuro saber de tudo e hoje, graças a Deus, eu tenho 1% a mais do que eu tinha naquele dia que eu procurei elas. E eu vi a clínica crescer, eu agradeci muito a Sheila, que ficou muito fácil a nossa vida de vir mais para cá. E aqui é um lugar bonito, eu acho que faz, torna tudo um pouco mais fácil. Até ela falou, olha, agora eu quero ver vocês se exercitando, enquanto vocês esperam, porque vocês sabem, os pais esperam aqui duas, três horas seguidas, sentados. Porque eles não... Às vezes é longe para ir para casa. Não tem, né? Então, eu acho que ela viu o lado nosso, da criança, do dela, como profissional, eu parabenizei, porque eu acho que isso é mérito, sim. Ela tem que ficar feliz por ela. Eu acho que a gente tem que também, às vezes, falar para a gente mesmo, nossa, eu consegui. Que bom! Às vezes era só um sonho e hoje tornou realidade. E vira e mexe, ela me vê, quando eu vejo, eu falo, Sheila, põe uma hidroterapia aqui. Tem piscina. A gente sempre está na orelha dela falando alguma coisa. Ou para as meninas, né? Olha, musicoterapia. Ela, na Ilde, eu estou vendo, vamos ver. Sabe? Eu falo, olha, seria perfeito fazer tudo aqui porque, às vezes, eu tinha que me deslocar para um outro lugar. A nossa vida é muito corrida, gente. Não é fácil todos os dias. A gente está aqui praticamente de segunda a sexta e o meu filho ainda faz ecoterapia no sábado para ele andar de cavalo e ter outros tipos de sensações. Mas eu consegui isso através de muita conversa, através de muita orientação da clínica, através de orientação jurídica e muito equilíbrio emocional na minha casa. Então, eu gostaria muito de agradecer a todas vocês. A Camila, comecei com ela também lá atrás, bem lá atrás, quando ela ainda atendia só na sala dela. E ela também engajada, quando eu vi que ela vim para cá, eu fiquei feliz. Assim, gente, é facilitar um pouquinho a mais a nossa vida tudo isso que acontece aqui. Porque não é fácil. Mas, assim, o meu filho é uma criança maravilhosa. Tenho muito orgulho dele. Obrigada. Convidamos agora também para seu depoimento Silvio Consoni, pai do paciente e Gabriel Consoni. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, depois da Nayude aqui, fica bem difícil a minha posição, mas vamos lá. Primeiramente, queria dizer que é muito difícil expressar em palavras a avalanche de sentimentos ao falar do acolhimento que a gente sente ao chegar na clínica O Mundo em Linguagem. A chegada em dezembro de 2021 foi rodeada por muitas angústias, muitas dúvidas, mas havia certeza de esperança e ajuda, baseada em ciência, baseada no amor, baseada na humanidade. Chegamos também na clínica antiga, montando uma nova clínica, montando uma área multidisciplinar. Ficamos muito felizes com o crescimento, a vinda aqui para o Taquarau, proporcionando também o bem-estar para os pais, trabalho, nós podemos caminhar, andar de bicicleta, a Sheila sabe que já nos encontramos aqui, já convidei-as também para isso. E hoje temos a agradecer por tanto aprendizado compartilhado em áreas tão diversas que envolvem um mundo tão belo que é o brincar da criança. Tanto que eu fui motivado a dar aula para o curso de Fonodialogia. Obrigado a todos e a todas as profissionais aqui disponíveis e não só disponíveis, mas engajados e respondem para a gente domingo de manhã se a gente precisar. Obrigado às nossas famílias pelo apoio, porque nós estamos aqui, eles estão aqui, se nós não pudermos, sem eles isso não seria possível. E aos queridos amigos e amigas cujas jornadas são compartilhadas nesse local, não é, Nayude? A todos os pais responsáveis que a gente conversa. Agradecemos por todo esse tempo, por nos guiar dia a dia, a captar mais o olhar do nosso filho, o seu toque, a sua atenção, a sua compreensão. E, claro, não consigo me esquecer do dia de avaliação, eu e minha esposa fora da sala e eu ouço a Fono perguntando quem dá comida na boca dessa criança. Sim, a gente aprendeu a não dar banana na boca dele. Obrigado. Ficamos muito felizes por essa conquista nesse dia e por fazermos parte desse lindo momento e desejamos que vocês continuem crescendo e acolhendo novas histórias, novas vidas e fazendo a diferença. Obrigado. 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 Com a palavra, o vereador Rubens Gás para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião, Solê. Vocês perceberam, eu sou emotivo. Eu quero aqui, nessas palavras finais, dizer do papel fundamental da mãe. Eu vejo a minha esposa que, durante esses quatro anos que o Breno existe, quantas e quantas noites que ela passou sem dormir, condicionada a esse amor. eu quero dizer para vocês que minha mãe faleceu dia 2 de janeiro de 2020. Ela faleceu esperando o nascimento do Breno. Com 93 anos, o sonho dela era pegar o filho do colo. Dia 20 de janeiro, ela faria 94 anos. e o Breno nasceu um dia depois, dia 21. Se Deus me desse a oportunidade de voltar lá atrás, no dia do nascimento do meu filho, e me concedesse o desejo de mudar ele alguma coisa, eu diria para Deus, Senhor, que filho perfeito que o Senhor me deu. O Breno tem nos ensinado a todos os dias. E hoje, nessa reflexão que eu estou aqui, eu quero terminar com a fala de uma mãe que eu vi hoje na rádio. Pelo amor de Deus, meu filho não está fazendo mais. Tiraram o plano de saúde, tirou. Meu filho está regredindo. Meu filho está morrendo. Quantas crianças estão aí fora, morrendo numa vida que poderiam ter. Porque exatamente o que foi falado aqui, a falta de humanização. E isso nós temos que combater. Mesmo que nós sejamos aquele beija-flor, que levam aquela gota de água, essa fogueira tem que ser apagada. Se não for aqui, será na eternidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. mite. Aplausos. 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 Aplausos.